O que é o Jovem Aprendiz? O Jovem Aprendiz faz bastante trabalho na área da educação, que é a maior missão da fundação, é uma fundação educativa, ela está ali para formar e educar os jovens de Andradas e adultos também. A gente tem curso em várias áreas, na área administrativa, na área de saúde, educação, na área de beleza e várias outras áreas também, na área industrial. Como que começou a fundação, Gerson? A fundação já existe há muito tempo, há muitas décadas, então ela existiu mais ou menos, ela foi fundada em 1959, um grupo de pessoas fundaram essa fundação e ela está viva até hoje, prestando um serviço muito grande a Andradas. E é importante, são cursos, são capacitações, muitas vezes a pessoa precisa se qualificar e vocês dão essa oportunidade. Então, todos os cursos da fundação são gratuitos, a gente tem atendido a vários alunos e vários estudantes de Andradas, a gente tem o curso de liderança, que ano passado formou 120 pessoas, temos curso de oratória, que formou em torno de 40, 50 pessoas. E aí, tem um curso de elétrica esse ano, já formou 48 pessoas. E a gente vai formando, a gente tem o curso de corte e costura, já certificamos 24 alunos e alunas e vamos certificar agora, final do mês, mais 24. Ou seja, são cursos importantes que qualificam a pessoa mesmo para o mercado de trabalho, né? Isso. Essa é a função da fundação, é formar, qualificar e educar. E esse trabalho a gente tem feito aqui em Andradas e tem colhido muitos frutos, né? Graças à parceria que a gente tem com a Prefeitura Municipal, que acolhe a gente com todos os pedidos, né? E tudo que a gente pede, né? A gente tem sido atendido pela Prefeitura Municipal, hoje, com a administração da Prefeita Margot, a gente quer, queremos agradecer muito o apoio deles. Também tem um trabalho feito com jovens, né? Isso. Então, a gente tem dois projetos, né, dentro da fundação. É o Jovem Aprendiz e o Jovem Feliz, né? E eu vou, ao longo do tempo aí, a gente vai falar mais sobre esse projeto, tanto o Jovem Feliz como o Jovem Aprendiz. E também a gente vai falar um pouquinho do Dia do Jovem Aprendiz, que será nesse mês ainda. Que é uma data importante, vem mostrar um pouco desse trabalho e vocês estão preparando aí várias ações nesse dia, né? Isso. O Dia do Jovem Aprendiz, né? A gente tem que voltar um pouquinho lá atrás, né? Isso aí veio de uma convenção da OIT, Organização Internacional do Trabalho, na Conferência Internacional do Trabalho. Dentro dessa conferência, eles estavam alertando sobre o problema do jovem no mundo, né? E aí, saíram vários documentos, né? Falando da dificuldade do jovem no primeiro emprego, dessa dificuldade do jovem, dessa transição que tem o jovem entre a sala de aula e o trabalho, né? E a urgência em qualificar o jovem, né? E formar e qualificar. A educação básica é um direito de todo cidadão, né? E está na nossa Constituição. A qualificação profissional fica em cargo dos operadores sociais, que são as fundações e as escolas, né? Qualificantes. E a gente aqui na Fundação Ciso Moscou, a gente tem esse trabalho também. Então, lá em Genebra, em 2012, né? Eles instituíram o Dia Internacional do Jovem Aprendiz, que é de 24 de abril. E a gente, nesse Dia Internacional do Jovem Aprendiz, Jovem Trabalhador, é o Dia Internacional do Jovem Trabalhador, dia 24 de abril. E a gente trouxe esse mesmo dia, que é o dia 24 de abril, o Dia do Jovem Aprendiz. Aqui no Brasil é utilizado o Dia do Jovem Aprendiz. O Jovem Aprendiz foi instituído em 2000, com a Lei 10.019, de dezembro de 2000. E passou a se chamar Jovem Aprendiz. Antes, se chamava Aprendiz, que já existia na lei, na Constituição de 1988, mas não estava ainda regulamentada. A partir de 2000, foi regulamentada e começou a se chamar Jovem Aprendiz, né? E é importante ter esse dia aqui em Andradas, ter ações. E vocês oferecem vários trabalhos também para esse jovem se qualificar, aprender na Fundação, né? Sim, a gente tem dois trabalhos lá do Jovem. Vamos falar do Jovem Feliz, que é um projeto qualificante da Fundação. E tem o intuito de qualificar, formar profissionais para o mercado de trabalho. Os nossos jovens, eles recebem um tipo de qualificação suficiente para entrar no mercado de trabalho, se qualificar, melhorar a renda, melhorar o salário, qualificar o seu trabalho. E com isso, a gente tem ganhando muitos ganhos, muitos trabalhadores, muitos jovens trabalhadores têm entrado no mercado de trabalho através do Jovem Aprendiz. Juntamente, tem a parceria social, que são as entidades, que também é parceira da Fundação e parceira dos jovens aqui em Andradas. São os conselhos, principalmente o conselho da criança e da adolescente, que vem aprovando projetos junto aos seus membros. E com esses projetos, a gente viabiliza muito o projeto em Andradas, que foi o projeto Jovem Agente de Turismo, que foi em dois anos consecutivos que a gente conseguiu colocar esse projeto em prática, onde 40 em 2021, 70 em 2022, que a gente conseguiu oferecer um curso, são 20 horas práticas e 20 teóricas, onde o aluno vai aprender noções básicas do turismo, conhecer a cidade, conhecer o ponto turístico, além disso, receber uma bolsa para fazer esse curso. Foi um projeto muito legal, muito interessante, a gente teve muitos ganhos, a gente tem jovens já trabalhando nessa área, então é um projeto muito interessante. E ter esse dia, no dia 24, promover ações, é mostrar para a sociedade esse projeto, é dar mais visibilidade, seria isso? A ideia do Dia do Jovem Aprendiz é que os parceiros sociais ficam atentos aos jovens, ficam atentos à necessidade de estabelecer essa parceria, essa parceria com os jovens, empregar, admitir, contratar o jovem aprendiz, contratar o jovem feliz. O jovem aprendiz tem uma outra característica, é compulsório, as empresas acima de sete funcionários, eles têm a necessidade de contratação, a gente tem várias empresas, aqui, pelos dados que a gente tem aqui, a gente tem uma gama de 200, 200 empregos, eu diria 200 empregos, disponível para esses jovens, então a gente acredita que a gente pode chegar perto desse nível, de 200 jovens empregados nas indústrias de Andradas, esse é o nosso meta, esse é o nosso desafio. Quem está em casa está convidado para o dia 24? Todo mundo está convidado para o dia 24, em escolas públicas, privadas, jovens, adultos, criança, vai ter lá, teatro, música, dança, vai ter lá DJ, vamos ter lá palestra com várias pessoas, nós vamos falar de drogas, nós vamos falar de motivação, nós vamos falar de segurança pessoal, a gente vai ter muita coisa legal lá dentro. Tudo no pavilhão do vinho? Tudo no pavilhão do vinho, tudo gratuito. Tá, Jorge, Jesus, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado também, é um prazer estar com você. Nós estamos hoje na Sessão TV Atende com o presidente da Fundação Alcísio Moscone, Jesus Boteiro de Andrade. Sessão TV Atende